Por aqui, a Gracinha de Jesus, Gracinha, Gracinha, Dona Gracinha, você já está preparada para ir para a sua academia, Dona Gracinha? É tanto calor, irmão. Oh, Gracinha, e tu malha é assim, Gracinha? O que tem? Desse jeito, isso é o vestido, Gracinha. Nunca na vida, minha pessoa, que é um macacão. É? Não é colando, não? Não, eu sou meio sério, esse aqui é um macacão, toda vez que tem um vestido, não é um macacão. Ah, sim. É séria, séria. Esse é o seu look de hoje, de ir para a academia? É o meu look de hoje. Seu look de hoje? Oh, a Gracinha, Gracinha. Gracinha, cadê seus, suas vitaminas? Já está pronta? Já tomei um pré-treino. Pré-treino? Porque eu vou tomar só o energético. Olha, menina. Ela já está preparadinha, viu? O Bob não quis aparecer nas imagens de hoje. Hoje, por quê? Ela não viu a rede aparecendo. Bobim, cadê o Bobim? Cadê o Bobim? Gracinha, você vai fazer braço ou a perna hoje, Gracinha? Fazer braço. Você vai fazer braço para ficar forte? Braço, ombro. Faustinha? É mesmo, Gracinha. O músculo? Vixe, Gracinha. Olha, menina, essa Gracinha. Vai me ficar assim, ó. Forte, Gracinha. Ei, Gracinha. Acabou. Mas é isso aí, Gracinha. Dá uma aula para todos e um beijo, Gracinha. Beijo.